Esse é o, esse é o, esse é o Caio Santos BB7 Moleque é da hora Pega as piranha Depois ele joga fora É o DJ Sassi, viu? Não confunde não LCKI que tá passando, tá no baile Elas tá olhando de longe e fica toda molhada LCKI que tá passando, tá no baile Elas tá olhando de longe e fica toda molhada Eu junto com o DJ Elas fica alvorossada Vai, oi, piranha Olha paquete com mil e disfarça Olha paquete com mil e disfarça Olha paquete com mil e disfarça Olha pra quem te comeu e disfarça Aqui as puta dançam, desce se arreganha Cachaça pra todo lado e pirocata nas pirães Piroc, 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 pirocata nas pirães Piroc, 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 piroc Carca das piranha, piro, 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 carca das piranha Esse é o Caio Santos BBB7 Olha que é da hora Pega as piranha Depois ele joga fora É o DJ Sassi, viu? Não confunde não DJ Sassi Tchau